Quem fez ao sapo o leito carmezim de rosas desfolhadas à noitinha? E quem vestiu de monja a andorinha e perfumou as sombras do jardim? Quem cinzelou estrelas no jasmim? Quem deu esses cabelos de rainha ao girassol? Quem fez o mar e a minha alma a sangrar? Quem me criou a mim? Quem fez os homens e deu vida aos lobos? Santa Teresa e místicos a roubos e os monstros e os profetas e o lobado? Quem nos deu asas para andar de rastros? Quem nos deu olhos para ver os astros sem nos dar braços para os alcançar?